Cadê o Dandã? Tá aqui Vem Dandã tirar a calça, vem pôr uma bermudinha Vem Dandã tirar a calça, vem pôr uma bermudinha Qual vai ser? Lá vai ser o que? Tem que ter uma amizade, por quê? Você vai fazer as plantas assim, você vai não fazer a sua esfera, você vai fazer a 150 reais Como se fosse, você vai fazer a sua planta, a gente vai fazer 50 reais de cobre que você vai sacar Um bando Porque Se você vai comer dois, quente, eu acho Eu não tenho uma chata Ela tá muito tocando e tocando Obrigada. 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 Obrigada.